Adivinhe qual é o impostor. Fala galera do Curioso Quiz. No vídeo de hoje, vocês terão 10 segundos para adivinhar qual é o impostor. Não se esqueça de anotar sua pontuação. Cada resposta correta vale 1 ponto. E conte nos comentários o seu nome e qual foi o seu resultado. Você está no Curioso Quiz. E se você é novo por aqui, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e não se esqueça de deixar o seu like. Número 1. Adivinhe o impostor. Número 2. Quem é o impostor? Número 3. Adivinhe o impostor. Número 4. Quem é o impostor? Número 5. Adivinhe o impostor. Número 6. Número 6. Quem é o impostor? Número 7. Adivinhe o impostor. Número 7. Adivinhe o impostor. Número 7. Adivinhe o impostor. Número 8. Adivinhe o impostor. Número 9. Adivinhe o impostor. Número 9. Adivinhe o impostor. Número 10 Quem é o impostor? Número 11 Adivinha o impostor? Número 12 Quem é o impostor? Número 13 Adivinha o impostor? Número 14 Quem é o impostor? Número 15 Adivinha o impostor? Número 16 Quem é o impostor? Número 17 Adivinha o impostor? Número 17 Número 18 Quem é o impostor? Número 19 Adivinha o impostor? Número 20 Quem é o impostor? Número 20 Número 21 Adivinha o impostor? Número 22 Quem é o impostor? Número 21 Número 23 Adivinha o impostor? Número 23 Número 24 Número 24 Quem é o impostor? Número 25 Adivinha o impostor? Número 25 Diga nos comentários sua pontuação, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. E aqui estão dois vídeos incríveis para você continuar se divertindo. Adivinha o impostor?